É pessoal, tem algumas coisas travando nesse celular por causa do Sonic 3e, de novo Galera, é por causa dos mods, das conquistas que tem lá, tem um monte de coisa lá que eu coloquei no Sonic 3e Galera, e tá viciando o celular pessoal, vou ter que desinstalar ele de novo Tá vendo que pegou 720MB, o outro pegou 681MB, agora esse aqui tá pegando 720MB Porque eu coloquei um monte de mod lá pessoal, vou ter que desinstalar É como desinstalar de novo, tava querendo fazer uma série de novo, jogando Angel Island, Marble Garden Até chegar na LFG e na Doomsday galera, vou ter que desinstalar de novo E se não der certo, vou ter que instalar de novo, fazer todas as conquistas, tudo de novo É, adeus Tchau 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 Tchau